Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, galerinha. No vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Merd, porque hoje eu vou zerar o passe de batalha, gente. Finalmente, eu esperei muito para este momento, galera. Só que é o seguinte, nesse vídeo aqui eu estou zerando este passe, tá bom? Não significa que eu vou pegar essa última faca hoje, porque eu ainda não consigo, gente, porque eu presidi muito Tolkien, né? Mas eu vou ver se eu vou conseguir trazer este vídeo, entendeu? Porque qualquer coisa eu vou comprar o que faltar com Robux, dependendo até o final da atualização, dependendo da quantidade que faltar, eu vou pegar e vou comprar com Robux mesmo, tá bom? Mas hoje eu vou comprar, como vocês têm, gente, estou muito ansioso, tá bom? Estava esperando muito para este momento. Eu consegui farmar esse tanto de coisa de Tolkien até o dia... Oxe, o menino rezado do nada. Até o dia 24, né, na véspera de Natal, eu já tinha conseguido já completar o evento. Só que não deu para me gravar, então eu estou gravando aqui hoje, entendeu? Hoje é dia 27. É, hoje é dia 27. Eu estou gravando esse vídeo para vocês. Então bora lá, gente, começar a zerar este negócio aqui, porque eu estou muito ansioso para zerar este negócio. Até hoje eu não peguei nada, só para gravar tudo com vocês, galera. Vou comprar tudo junto, né? Comprar. E pronto, comprei tudo. Ai, meu Deus, que maravilha, finalmente. Sobrou mil e pouquinho, sabe? Mas tudo bem. Bora lá pegar tudo, gente, que nossa. Eu vou tirar um print aqui rapidinho ainda, para eu ter certeza de qual que eu vou colocar. Acho que eu vou tirar um print desse último aqui também, porque esse último aqui é para me colocar na capa do jogo. Do jogo não, meu Deus, eu estou doido. Na capa do vídeo, galera. Mas bora lá. Depois dessa perda aqui, eu vou reivindicar as coisas. Mas pera... Não, eu vou começar a reivindicar já. Mas eu estou com medo do murder vim aqui. Biscoito, congelados, chave... Ah, é verdade, eu vou conseguir abrir coisa hoje, né, gente? Muitas caixas. Muitas não, porque não tem muita chave, né? Tem três... Dois, três, quatro, cinco chaves só. Caraca, que pobreza, Niki, eles... Poderia ter colocado mais, né, meu querido? Bora lá. Reborn, Reborn, Redemoinhos, Santa, Chave de Neve, Estrelas... Ai, que bonita essa estrelas. Bengalas, Chave de Neve, Fireplace... O efeito de Estrela, eu estava muito querendo esse efeito. A árvore também, ai, que linda essa faca. Outra chave, Neon. Ai, essa Neon também é muito linda, galera. E esse efeito que eu estava muito ansioso para pegar ele, que ele é muito bonito. E essa faca também, que é muito linda, galera. Tá, vamos lá. Eu quero começar testando os efeitos, que os efeitos é a coisa mais linda do mundo. Olha esse efeito, que perfeito, cara. Mano, esse efeito aqui é muito lindo, gente. Olha, algumas facas aqui que eu peguei, gente... Eu já tinha algumas, porque os inscritos me deram em live, então eu já tinha algumas. Tipo esse set aqui, ó, First Fade. Essa faca aqui foi a que eu peguei aqui agora. Não, é a faca que eu peguei agora. E a caixa que vem na caixa, a arma também. Que os inscritos também me deram, então eu já tenho. E agora eu vou abrir aqui cinco caixas, né? Porque eu necessito abrir cinco caixas. Vai passar a Godly? Provavelmente não, porque eu não tenho sorte com essas coisas. Eita, gente, travada que deu ali agora. Caraca, tá, bora lá. Será que vai passar pelo menos a Godly, gente? Se passar, eu já tô feliz, sabe? Só de passar. Não tem problema... Ai! Gente, que travadeira danada. Caraca! Ai, ele fechou. Olha que safado. Fechou a porta pra mim não conseguir passar. Ai, acabou o tempo! Ui, acabou o tempo. Receba, 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 receba. Deu reset ainda, coitado. Meu Deus do céu. Tá, bora lá continuar abrir nas caixas. Bora aqui, então. Vamos lá continuar. Tem umas três chaves. Ai, gente, por favor, passa pelo menos a Godly. Só passar tá feliz. Ai, quase que eu peguei aquela first fade de novo. Eu já tenho ela, mas ter mais não tem problema se eu ganhar mais, né, gente? Tem nada a ver, cara. Melhor ainda. Nossa, velho, eu nunca tive sorte de ganhar uma Godly na minha vida em caixa. Nunca ganhei, gente. Não deu que eu ganhasse. Pode ter certeza que eu vou surtar e vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Última chave, né? E já era, acabou. E... Nem passou a Godly. É, que triste. Poxa, eu não ganhei nenhuma lendária ainda, gente. Caraca! Que tristeza! Ó, tem uns floquinhos aqui. Eu não vou usar esse floquinho, não, gente. Porque eu ainda tô juntando, né? Como eu falei até o final deste evento... Ai, já dá pra clicar, olha. Ai, vai, buga, jogo. Buga, 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 buga. Vai que eu consigo bugar e consigo comprar de graça. Ai, quem dera. Queria eu. Queria eu. Ah, essas facas combinam com a minha skin, né, velho? Verdade, combinam com a minha skin. Ficou bem fofinha. Mas eu prefiro usar minha Ice Piercer, né? E minha faquinha que eu tô evoluindo até hoje há milhares de anos. E eu não evoluo nada, nunca. Porque eu não tenho sorte. Tá, e deixa eu testar os outros efeitos que eu ainda não testei todos, né? Qual que é o outro efeito também que veio? Esse aqui de estrela, cara. E, gente, esses efeitos da efeito... Nossa! Combinou demais com essa faca. Gente, os efeitos aqui... Esses efeitos aqui... Esse e o outro de fogos de artifício... Dá efeito da morte na pessoa. Achei isso muito legal, velho. Porque é muito difícil o Ninkids fazer isso. Então, nossa, é muito legal que o Ninkids colocou o efeito da morte pra esses efeitos. Eu amei muito. Bora lá, galera. Show murderzito. E agora eu vou testar esse efeito com vocês, gente. Eu tô... Eu quero muito ver como é que vai ficar na pessoa. Na verdade, eu já vi. Eu só quero mostrar mesmo. Vem cá, pessoa. Olha só, vamos ver. Fica muito legal. Fica, tipo, estourando uns fogos de artifício na pessoa. Olha isso aqui. Ai, viu? Ficou muito da hora. Ficou muito da hora. Eu queria testar o da estrela. Só que vai ser muito difícil pra mim ser murder. Porque eu demoro ser murder. Eu demorei pra ser murder pra conseguir gravar esse efeito... Testando esse efeito aqui. Mas eu acho que eu vou entrar no servidor VIP pra mim testar o efeito de estrela. Só pra mostrar pra vocês mesmo. Vocês também já devem ter visto, né? Que a maioria do povo já zerou esse passe já. Mas tudo bem. Vamos ver se eu vou ganhar essa partida com a murder. Caraca, eu tô muito bom de mira hoje, hein? Tô muito bom. Minha mira tá afiada. Cadê? Vem cá, bacon. Ai, xerife. É xerife. Só vi a pontinha da arma ali. Ai, só... Nossa, tem muita gente. Eita, matou inocente. Quase que eu matei a pessoa que pegou a gã. Ô, meu Deus. Vamos ver. Tá bem ali a pessoa. Calma, calma, calma. Vai ser meio difícil eu acertar, né? Meio? Não, vai ser muito difícil. Ai, matei. Boa. Até que foi fácil. Pensei que ia ser difícil. Foi, não. Tá, pelo raios X eu vi que tem uma pessoa aqui, eu acho. Tem uma pessoa... Ah, tem aqui, ó. Tem um Papai Noel aqui, ó. Aí, matei. Boa, ganhei. E esse efeito é muito da hora, gente. Fala uma nota aí nos comentários desse efeito aqui. Finalmente, depois de muitos anos, eu virei murder pra testar o efeito de estrelas. Meu Deus. Que demora. Vem a casuzi... Ah, não. Não. Não acredito nisso. Não acredito de... Nossa. Eu vou ter que entrar no servidor VIP pra testar o efeito, senão não dá. Bom, a gente voltei aqui. Agora eu entrei no servidor VIP, tá bom? Eu obriguei os Zuzzi a entrar no VIP porque ele me matou. Então agora ele tá aqui. E eu vou testar esse efeito. Pelo amor de Deus. Eu demorei um século pra ser murder no servidor público. Pra quando eu ser... Eu simplesmente ter a sorte de tentar matar o primeiro xerife. Meu Deus do céu. Cadê ele? Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô bom de mira. Ai, que bom. Tá, obrigado. Ó, o efeito é tipo... É a mesma coisa do... Desse outro do... Dos fogos de artifício, olha. Fica dando estre... Fica um monte de estrelinhas, sabe? Meio que estourando na pessoa. Eu não sei, galera. Ficou... Eu gostei dos dois efeitos. Mas pra mim... Eu acho que o que eu mais gostei foi... Esse de estrela. Não sei. Eu achei que combinou bem mais. Com esse meu... Com essa minha faca. Não é? Eu acho que esse combinou bem mais do que esse daqui. Eu não sei. É, o ar real. Aquele lá combinou bem mais, gente. Mas comenta aí qual que vocês acharam mais bonito. Qual foi o favorito de vocês, tá bom? Aí eu também tenho esse outro efeito aqui que eu não testei. Cadê? É... É redemoinhos. Pera, mas tem dois redemoinhos. 2023 e 2022. E eles são praticamente a mesma coisa. Mas eu acho que ele não dá efeito na pessoa, não. Eu vou testar aqui de novo. Mas eu acho que não tem efeito na pessoa. Bala, eu vou testar esse efeito aqui. Mas eu acho que ele não dá efeito na pessoa, gente. Só vou ver mesmo. Mas ele é bem bonito, ó. Bem 3D. Os detalhes do efeito eu gostei bastante. Bem, acaso, use... Deixa eu ver. É, real. Ele não dá efeito na pessoa, mas também é bem bonito. Bom, gente. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo novo, tá bom, galera? Então é isso. Um beijo pra vocês. Até a próxima aí. Fui! Fui!